Nó no cordão umbilical? Existe isso? Olá, eu sou o doutor Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e respondendo a pergunta, sim, existe um nó no cordão umbilical. Dois tipos de nós, na verdade. O nó falso, em que as artérias ali do cordão umbilical elas têm uma configuração meio estranha que o cordão fica grosso então parece que ele está fazendo um nó que a gente chama de nó falso mas na verdade não é um nó propriamente dito são os vasos sanguíneos que estão enovelados ali isso não tem problema nenhum. E existe o nó verdadeiro do cordão umbilical que é quando o bebê se mexeu ali dentro da barriga enquanto ele ainda é pequenininho e acabou fazendo um nó no cordão, um nó de verdade. O cordão umbilical não é uma estrutura tão frágil ele tem a geléia de Wharton que circunda ele e que dá uma consistência para o cordão então esse cordão ele acaba que consegue mesmo com o nó ele não chega a impedir a passagem de sangue a não ser em raras situações em que puxou exageradamente fez alguma força muito grande e aí esse cordão pode interromper o fluxo sanguíneo e isso pode ser uma causa rara mas não é impossível de óbito do bebê dentro da barriga mas não é comum a grande maioria dos nós de cordão que a gente encontra são nós que nascem com o bebê e é uma descoberta ocasional não é comum que o ultrassom consiga identificar o nó do cordão porque não tem como o ultrassom olhar todo o cordão o cordão ele está sempre enrolado o ultrassom ele é 2D então eu não sei se ele está realmente passando ou se ele só está passando na frente do outro mais longe então eu não sei se ele está realmente dando um nó ou não porque o ultrassom é bidimensional e não é um método que vai escolher então não fica preocupada se o ultrassom vai ter que ver esse nó porque não é assim que acontece normalmente é uma situação que a gente descobre quando está o neném fora da barriga a gente tirou o neném e ele viu ali o cordão na hora do trabalho de parto pode acontecer de puxar aquele nó e ali ser uma hora de sofrimento fetal e se isso acontecer vai ser feita cesariana por sofrimento fetal vai ser identificado e vai se tirar não vai ser isso que vai matar o neném na hora do trabalho de parto tá certo? espero que vocês não fiquem assustadas demais com isso foi uma pergunta que me fizeram se existe o nó eu estou aqui gravando o vídeo para dizer que sim existe mas não é comum e não costuma causar maiores problemas embora não seja impossível então curte, compartilhe, se inscreve comente aqui se você já ouviu falar de algum caso de nó de cordão nó verdadeiro de cordão e até mais